Voltamos a apresentar Bandeirada Segundo bloco começando, estamos de volta com Bandeirada, primeiro programa de 2021 Agora nós vamos pra porrada, né? Agora é hora, naquela musiquinha que Eric Von Draxper todo ano me enche os culhão pra não esquecer nunca de colocar Porque é hora de Daytona 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 500, abertura da temporada da NASCAR Aí uma pequena correção, Rodrigo Quando eu falo, eu acho que isso é uma música, eu acho que eu acho que eu não tenho que falar nada Realmente isso é uma música que eu falava Ele desolvindo o Série Converso foi fazer tudo o metrô Daqui a pouco ele repete o que ele tem que falar Porque nós tivemos... Ouvinte, vocês não vão ouvir errado, não Nós tivemos vitória de Michael McDowell Sim Depois de 358 corridas, ele venceu Ele venceu logo em Daytona Ah, tudo bem Ele causou, vamos dizer assim, ele foi o causador do Big One final Discordo até certo ponto Totós, eu ia falar isso, totós existem aos montes Principalmente pra vítima da vez, o Brad Keselowski Que não tem o apelido de Brad sujinho Não é porque ele esquece de lavar o pé, não É porque ele é sujo mesmo na pista E você se esqueceu do primeiro do... Quem tava na frente, um tal de Tick Hicks Que tava joilogando E quem mais foi envolvido na disputa? Caio Bush Caio Bush Todos esses reis de dar totózinho nos outros E depois de mimimi Quando toma o totó Controlar-se o carro Michael McDowell passou ileso Nesse entretodo Deu dó também de outro que tava mandando muito bem Bubba Wallace Sim, Bubba Wallace Já vou eu apelidar a equipe Do Entregador Lendário Aí você, por que Entregador Lendário? Quem são os donos? Danny Hamlin e Michael Jordan Aí você linka tudo e tá tudo certo É, não, mas é só É sacanagem com o Danny Hamlin Aliás, Danny Hamlin, mais uma vez FedEx FedEx fazendo o seu papel, né Ele tentar entregar rápido e entregar mal Antes da gente continuar Vamos ouvir a opinião do colega nosso Sempre tá com a gente aqui Diretamente do Restarting Zone Danilo Borba Pra falar sobre essa prova da Nascar A abertura da temporada 2021 Fala aí, Danilo Fala, galera do Grupo Bandeirada Tudo bom? Vocês? Bom A Deitona Quintas ontem foi mais decidida pelo Big One Na volta 14 Provocado pelo empurro Empurrada do Christopher Bell Em cima de Arik Milotov Isso aí foi muito a chance de muitos pilotos ali Durante a prova Fora a chuva E depois quando voltaram Eles usaram muito de prudência Ficaram na Cine de Single File E quando a prova se desenrolou Foi uma prova muito monótola Muito Política Vamos dizer assim Todo mundo seguindo bonitinho Denim Himmel Dominando Mas só que no final A foto de Toyotas Ficou evidente Porque o grupo de Ford e Cheves Vieram muito forte E Denim Himmel Que dominou a acessão Todo o tempo Ficou pra trás E isso foi muito determinante Para o final da prova E o resultado do Michael McDowell Foi uma grata surpresa Sempre precisamos ter grata surpresa No começo de uma temporada Ou também durante a temporada Poder ativar o Brad De Joe Rogano Especialistas em SS Sim, claro Mas a sorte virou Pro Michael McDowell Eu sempre digo Indianapolis Daytona Quem escolhe Quem vai vencer É a pista Dessa vez Daytona escolheu Michael McDowell Muito feliz pela vitória dele Agora vamos pra Etapa de Road Course De Daytona Next we're going to Teremos a participação Do nosso Brilhante Prancel E o Bigapaluto Estou muito animado E vamos lá Falou galera Cara do programa Deirada Pois é Fala Carlos Não, e detalhe Só uma outra coisa Também dessa Da equipe Do entregador lendário As cores também são As cores também são Bem Bem Condizentes Mas você esperava Outra coisa Mas aí que tá Qual é a cor predominante Deu carro Laranja Não, não Deixa eu desligar Porque rapidinho Peraí 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 Tu bombou Olha se não É vermelho Laranja Foi anunciado Como vermelho Laranja Laranja Nada mais é Que a mistura De que cores? Amarelo Amarelo Hamlin Com vermelho Jordan Ah meu Deus do céu Só pra dizer Que a 23XI Anunciou vermelho No carro Se correu Com o laranja Foi por algum Alguma ação Alguma coisa Mas o anúncio Era vermelho Que era justamente A cor do Chicago Bulls Ah pessoal O que é Chicago Bulls O que é 23 É a equipe Do Michael Jordan Com o Danny Hamlin A 23XI Que correu muito bem Que andou muito bem Até o Babola Se mover No segundo O bigode Que tem um susto Danado no pessoal Uma bola de fogo Levantou Deu medo O carro do Brad Keselobis Que de Mustang Virou pra Ford K Sério Amiguinho Ele amassou O Mustang ali Amassou O tanque Foi pro espaço Virou bola de fogo Ele quase voou Sim A traseira esquerda A roda Foi pro espaço Cara Foi um acidente Pra quem assistiu A prova Valeu muito A pena Você ficar acordado Até duas e meia Da manhã Exatamente Rodrigo Carlos Eric Por que duas Da manhã Por que choveu E aí a gente divide Entre o Big One AC E o Big One DC O DC É esse que a gente Acabou de falar Do Keselobis Do Logano Do Do Buchinho E Companhia Limitada Mas antes da chuva Tivemos um Big One Também Graças ao toque Do Eric Amiru Ali em cima Do Alex Boman Que levou O Chris Alfebel Junto E mais 13 pilotos Foram de baseada No primeiro Big One Bandeira amarela Começou a chover Carros pro Pitch Lane Três horas depois A prova foi Recomeçar Carlos Martins Eric Von Draxler O que dizer Dessa Daytona 500 Que mais uma vez É imprevisível A gente fala Tanto da Indy 500 Que escolhe os vencedores A gente pode começar A colocar isso Pra Daytona também Não E outra coisa É Pensando Se o de Pessoal E muitas artes Dos vencedores E tal Não tem que Imaginando Como é que Eles conseguiam Fazer as artes Mais Mais na hora Do compete Imagina quem apostou Na vitória Do McDowell Hoje deve Estar rindo Litros Deve estar Assim Pulando Enchendo a cara Como se não Tivesse amanhã Claro né Cara Fica assim Como você não fez isso Não Não Porque já Estava muito tarde Era duas E lá vai pedrada Estava todo mundo Dormindo Sabe quem deve ter ficado Sabe quem deve ter ficado No maior veneno Dessa vitória Do McDowell Quem? O mestre de Benedetto Que era o nome A sair do jejum O nome da moda Segundo os lugares Em 2020 Acabou bem pra caramba Aí vai pro carro 21 Mais um aninho De contrato Aí ele vê o McDowell Vencer a corrida E esse aninho Ele taca a corda Mais do que no pescoço Porque ano que vem Esse carro Vai ser ocupado Por Austin 5 Ele já tá fora Muito bem também Prova Tanto na prova Fazendo valer o patrocínio Na velocidade 5G Exatamente E eu ia falar assim Ele andou tão bem Tanto na Na principal Na Cup Series E ele venceu Na Xfinity Terminou como Quer dizer Começou como terminou o ano Na frente Venceu Óbvio Ganhando Dominando Bem pra caramba Andou muito E na Truck Series A vitória foi No Ben Rhodes Também Prova decidida Ali nos Nos centímetros Finais Amiguinho Corey Hopper Começou a volta Liderando Corey Hopper Quem é esse Na fila do pão Corey Hopper Eu quando vi Também eu falei Mas de quem se trata Tipo What the fuck E Haley Digan Andando bem Muita parte da prova Tipo P5 P6 P7 P5 P7 Estreou bem A despeito do Abandono no final Sim Mas é deitou Cara Deitou na barra Taladega É a primeira temporada Completa da menina Sim E deitou na barra Taladega Amiguinho Acontece Acontece Tanto que O recorde De voltas na truck Lideradas em Daytona Sem vencer Paludo Paludo Chegou um ano Que estava liderando Na volta 83 E aí deu pau no carro E liderou Todas as voltas Menos a última Exato Fazer o que Menos as 17 últimas É Acontece Acontece Aliás Para falar Na Haley Digan Tivemos também A notícia Da Natalie Decker Que Além de correr Na truck Vai correr Na Xfinity Também Esse ano Vai fazer Três provas Na Na Xfinity Ela que Convive com os Crônicos Problemas de coluna Que ela tem Mas tem A minha torcida E acho que é do Carlos E a do Eric Também E voltando um pouquinho Para a Cup A gente tem que se lembrar Também Da outra equipe Estreante Na categoria A Trackhouse Porque a junção De Justin Marques Que resolveu Pendurar o capacete Para administrar a equipe Junto com O investidor O cantor Pitbull E legal ainda mais Foi o comando De ligar os motores Que foi o pessoal Da Trackhouse O Pitbull Todo móvel E aí O Suárez Em Espanhol Melhor estilo Mexicano Da coisa E o Márcio Tipo Ah Vamos fazer Desse jeito Ligar os motores Mesmo E já era E aí Logo depois Aparece o Pitbull Dando Comando De ligar Os motores Cara Foi com pouco Público Devido A E é Justo Até No estado O pessoal Já vacinado De máscaras Pedindo as regras Beleza Mas foi legal Cara O público Não foi tanto Mas foi legal A corrida E o problema É Imagina você Uma corrida Que começou Às seis e meia Da tarde Horário local Porque Daytona É Fuso Dois acima Do horário De Brasília Dois acráis Terminando Hã? São duas horas Acráis Não Pra frente Deitona São duas horas Acráis Do horário De Brasília Deitona São duas horas Atrás Do horário Brasileiro Brasil É duas horas À frente De Deitona Ah tá Ok Mas Digamos Duas e meia A prova terminando Meia noite e meia Lá no horário De Deitona Você vendo Que a corrida Vai começar Às duas horas À tarde Nossa Pesado Temporal Volta Eu achei Que não fosse Voltar a corrida Não Eu achei Que não ia voltar Aí Deu umas Onze horas Da noite Tá Pela De residência Deixa eu ver Se voltou Tava começando A voltar Olhei pra minha esposa Ela tava Dormindo Então Fiquei Passado Fiquei Passado E fiquei E fiquei Vendo a corrida Tipo Separa Aí eu já Eu pensei Chefe Separa uma garra De café Que amanhã Vai ser Vai ser Daquele jeito E fiquei Assistindo a corrida Até o final E no final Algo surpreendente Com a vitória Do McDowell Com a vitória Do McDowell Sim Sim Eu não vou falar A marca Porque senão Aí o Eric Vai me matar Aqui Mais um pouco Ah Mais um pouco Ah cara Pelo menos A gente Deve ser feliz Um pouquinho Que nem O É Pelo menos No time Que eles Têm que fazer Ser um pouquinho Feliz Pelo menos Um deles Sim E cara E olha E sobre o E posso falar uma coisa Antes que você fale isso Eu me senti feliz Com o resultado Do Santos Também Depois eu falo Relato Mas assim A vitória Com o McDowell Foi legal E aquela coisa Achei um incidente De corrida Porque os bumps Acontecem O O Remlin Tomou um bump Numa ali Que ele Conseguiu Controlar O carro Que se fosse qualquer um outro Que tinha ido Pro muro direto Coisa que o Brad não conseguiu Controlar Tomou um bump E o Acontece Acontece Não Ficar aqui Ah Jogou sujo Quantas vezes Esses pilotos de ponta Jogam sujo A Nascar A Nascar é o típico Mimisento Dos dias atuais Acha que não tem limite Pra nada Não É bom que aconteça As coisas Com os Os pilotos de ponta Pra 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 Voltar A rapeta No meio Das pernas E E aprender A Mas Assim Vitória Por vitória Eu queria que o Ryan Cara Já foi uma vitória Ah Rodrigo Você tá exagerando Não Com a vitória Ele ter andado E muito bem Em Daytona Foi bem pra caramba Sim Claro que Depois de tudo Que aconteceu Com ele Ano passado Seria ótimo Ele Vencer Mas Foi o que o Carlos Falou também E o Eric Quem imaginaria Michael Mcdowell Vencendo corrida E em Daytona Ainda por cima Posso Posso fazer uma outra Trolagem Se você falar 131 Contando Eu vou te bater Aí Não Não Esse chega Não vou falar Isso Não Tá Já ficou No 130 Mesmo O que eu vou Falar é O 42 Atual Melhor Que o 42 Das antigas Mas é óbvio Planteia Treta E saí Correndo Mas é óbvio Assim como O 5 atual É muito melhor Que o 5 das antigas Mais um Que plantou A treta Saiu correndo Plantei a treta Saiu correndo Pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Pessoal 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 Pessoal